Música Olá pessoal, vamos resolver mais uma questão de raciocínio lógico? Acompanhe a leitura. Observe que, na sucessão de figuras abaixo, os números que foram colocados nos dois primeiros triângulos obedecem ao mesmo critério. Bem, temos aqui os nossos triângulos, vamos continuar lendo a questão. Para que o mesmo critério seja mantido no triângulo da direita, o número que deverá substituir o ponto de interrogação é? Ah, em outras palavras, temos que descobrir que número vou pôr no lugar desse ponto de interrogação. Que legal, é verdade. Como nós vamos fazer isso? Temos que descobrir uma sequência, igual a gente fazer no círculo, lembra? Na verdade, não é igual. Aqui nós temos três triângulos, então, o que pode acontecer? Pode ser que eu tenha uma sequência de um triângulo para o outro? Pode, mas pode ser também, e é o mais provável, que dentro desse triângulo aqui exista uma sequência. E esse triângulo aqui, apesar de ser números totalmente diferentes, possui respeito a mesma lógica de formação. E a mesma coisa acontece com esse último. Mas, em todo caso, essa alternativa é mais provável, que cada triângulo tenha, exista uma lógica que seja adotada pelos três triângulos, e cada um bota qualquer número e chega, aplica essa lógica. Ou pode ter alguma relação entre os triângulos. Vamos ver aqui, 21, 13, 45. Um número assim, mais bonito que o outro. 23, 17, 42, 7. Ótimo, fiquei na mesma. Então, vamos lá. 21, 23. Opa, aumentou 2. 23 para 19, caiu? Então, deu certo. Espera lá. 13 mais 4, 17. Bacana. Aí, caiu para 7? 5, 7, 3. Subiu e depois desceu. Ah, não, 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 não. Não estou vendo uma lógica aqui nesses triângulos. Se existe uma lógica de sequência entre os triângulos, a gente descobriria essa lógica pelos lados, que eu tenho os valores dos lados, e depois aplicaria no meio e acharia o ponto de interrogação. Mas já vi que não vai rolar. Temos que descobrir a lógica dentro do próprio triângulo. Então, vamos lá. 21, 13, 45. Mesmo esquema. Tentar usar soma, subtração, multiplicação, divisão, potenciação, radiciação. Uhou! Então, vamos lá. É, 21, 13. 13 vezes 2 é igual a 26. Não rolou. Mas, 21 menos 13, será que dá para fazer aqui? Ó, sei lá o que vai dar. Vamos lá. 21 menos 13. Quanto que vai ser igual a isso? Isso é igual a 8. Tá. Ah, aqui deu 5. 5 mais 3, 8. Mas o que tem a ver com 40? Hum, o que tem a ver com 40? É uma boa pergunta. 8 vezes 5 é 40. 21 menos 13 deu 8. Olha, parece algo interessante. Na verdade. Estou pensando aqui, ó. Estou pensando aqui, ó. Fiz aqui 40, eu peguei e dividi por 5. Isso é igual a 8. Bateu. Será que tem a mesma lógica aqui nesse cara do lado? Ah, vamos tentar. Ah, deixa eu ver aqui. 23 menos 17. Quanto que é 23 menos 17, pessoal? Isso daí é igual a 6, certo? Bem, eu peguei 40, dividi por 5, deu 8. Se eu pegar 42, dividi por 7, vai dar 6. 42 dividido por 7. Ah, que bom. A gente acabou descobrindo a lógica até mais rápido do que eu pensava. Por isso que vai ser mais difícil essa questão. Então, o que a gente vai ter que fazer aqui? Primeiro, subtrair os dois, na verdade. Fazer aqui, ó. 19 menos 7. Quanto que é 19 menos 7, pessoal? Isso é igual a 12. Interessante. Então, eu vou ter que pegar um número. Vou pegar meu ponto de interrogação. Vou pegar aqui, colocar ele aqui. Um número. Posso botar o ponto de interrogação? Posso botar x? Acho que não é fácil trabalhar com x. Ou então, você pode colocar a letra que você quiser. Por exemplo, coloque m, a, ou então h, sei lá. Qualquer letra, só a preferência, né? Então, o que eu ia fazer? Se eu pegar um número e eu dividir por esse cara aqui da base, é o que eu estou fazendo. Eu pego o número do meio, pego o número do meio e dividir por esse cara da base, certo? 42 dividido por 7. Então, eu tenho que pegar esse número e dividir por 3. Isso vai ter que ser igual a quanto? A 12. Espera aí. Que número dividido por 3 é igual a 12? Podemos reescrever isso aqui. Na verdade, o número está sendo dividido por 3. Posso escrever ele assim? x dividido por 3? Posso. O número dividido por 3 é igual a 12. É a mesma em A. Escrever daquele jeito ou dessa forma. Não tem diferença nenhuma. Vamos resolver essa continha. x sobre 3 é igual a 12. O 3 está dividindo, passo ele, multiplicando. Vai ficar x igual a 12 vezes 3. Quanto que dá isso? 36. Então, esse ponto de interrogação aqui no meio vale quanto? 36. Certo? Então, vamos recapitular. Primeiro, vamos lá na alternativa, marcar a alternativa correta, que é a letra B, que é igual a 36. Mas eu quero recapitular. O que nós vamos ter que fazer? Descobrir uma sequência nos triângulos. Seja uma sequência interna ou uma sequência que envolva os 3 triângulos. A gente viu que essa sequência não envolvia os 3 triângulos. Certo? Pelo menos a gente não encontrou nada logo de cara. Aí a gente começa a brincar fazendo o quê? Com esses números dos triângulos. Eu fiz 21 menos 13. Achei 8. Aí eu pensei aqui 5. Como é que eu vim achar 8 e 5 aqui? 5 mais 3 dá 8. Mas eu pensei 5 vezes 8 dá 40. Então, vou vir uma relação aqui no meio. A gente tinha que brincar. Mais, menos, vezes, dividir, potenciação e radiciação. Apliquei menos aqui. Eu encontrei esse número 8. Então, vou olhar o quê? A relação dos dois números que eu não utilizei ainda. Esse é o grande pulo da Gato. Você usou dois números? Tente usar os outros dois números que você ainda não utilizou. Eu sei que essas questões de triângulo não são as coisas mais lindas de se resolver. Por isso, eu preparei mais uma questão de triângulo para a próxima aula. Com uma lógica bem diferente. Então, eu te aconselho a assistir. De qualquer forma, um grande abraço. Fique com Deus. Fui! 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 Amém.